Música Com este gabarito de alianças, o seu Jorge mede os dedos dos noivos num piscar de olhos, não é mesmo seu Jorge? É, o gabarito é rapidinho. Ele mostra na hora o tamanho exato que a aliança deve ter. É, na verdade, o que o seu Jorge faz é uma medição indireta. E as vantagens deste tipo de medição são tão grandes que garantem ao profissional de mecânica maior produtividade sem perda da qualidade. Para conseguir estes mesmos resultados, você vai conhecer nesta teleaula os calibradores. Se você quer produtividade na linha de produção, mas não quer perder a qualidade, não saia daí. É, Tito, o diâmetro do furo ficou um pouco menor do que permite a tolerância dele, não é? É, na verdade, eu tenho que aprender um pouco mais sobre essa operação, hein, viu, Silvan? Estudar dá trabalho, não é? Bom, mas que bom que você está com uma boa vontade e vai me ensinar, né? Silvan, como é que você fez a medição deste furo em que eu passei o alargador sem usar um paquímetro? É, que eu fiz a medição indireta por comparação, Tito. Ó, tudo bem, isso significa? Significa que se deve confrontar uma peça que precisa ser medida a uma outra de padrão ou dimensão aproximadas. Quer dizer que eu verifiquei o diâmetro do furo por medição indireta com este calibrador tampão. Bom, tudo bem, mas em que caso deve-se fazer essa verificação? Ela deve ser feita ao longo do processo de produção. Tito, em mecânica, nós somos uma espécie de vigilantes das medidas. E para fazer essa vigilância, não existe arma mais rápida do que o calibrador. Sofia, e por que o calibrador é rápido? Para entender isso, você tem que saber como funcionam os calibradores. Os calibradores são instrumentos que definem os limites máximo e mínimo das dimensões que devem ser comparadas na mecânica. E por que eles são tão diferentes? Os calibradores podem ter formatos especiais, dependendo das suas aplicações. Por exemplo, para verificar roscas, furos e eixos. É, até que eles são bem pesadinhos, né? É que, em geral, eles são fabricados em aço carbono com as faces de contato temperadas e retificadas. Eles são usados nos trabalhos de produção em série de peças intercambiáveis. Intercambiáveis são aquelas peças que podem ser trocadas entre si, não é? Isso acontece quando as peças estão dentro da tolerância, quer dizer, quando estão entre o limite máximo e o limite mínimo. Ou seja, passa e não passa. Já que você é técnico, vê se eu estou certo. Para a peça ficar entre seu limite máximo e o seu limite mínimo, ela deve passar deste lado e não pode passar deste outro lado? Isso mesmo. Assim dá para saber logo se a peça está dentro da sua tolerância. Tá, mas que calibrador é esse que você está segurando? Esse aqui é um calibrador tampão para furos. É muito simples o seu funcionamento. Ele trabalha como se estivesse realmente tampando um furo. O furo que tem que ser verificado deve permitir a entrada da extremidade mais longa do tampão, que é o lado passa. Mas não o da outra extremidade, que é o lado não passa. E o que é esta marca vermelha aqui? Ela indica o lado não passa. Esse tipo de calibrador é em geral usado em furos e ranhuras de até 100 milímetros. E esse aqui, Silva? Até parece que ele vai morder a peça em vez de verificar as suas dimensões. É por isso que ele é chamado de calibrador de boca. Tito, veja que esse tipo de calibrador tem duas bocas para verificação. Mas por que isso? Por quê? É porque uma passa com a medida máxima e a outra não passa com a medida mínima. Agora repara, Tito, que esse lado que não entra tem chanfro e a marca vermelha. Esse tipo de calibrador é muito usado para verificação de eixos e materiais planos de até 100 milímetros. Bom, tudo bem, Silva. Essa história de passa ou não passa é com muita ou com pouca força? Com força nenhuma. O calibrador deve entrar no furo ou passar pelo eixo com seu próprio peso, sem pressão. E como é que eu faço se eu tiver que verificar as dimensões de uma peça muito grande? Eu vou te mostrar. Nesse caso, é melhor usar o calibrador de bocas separadas. Ah, é como se fosse um calibrador separado em duas partes, é isso? Ou melhor ainda, separado em duas bocas com dimensões diferentes. Onde um passa... E o outro não passa. Sabe, Caio, os calibradores de bocas separadas são usados para dimensões entre 100 e 500 milímetros. E existe algum calibrador que seja indicado para verificações mais rápidas? Por exemplo, no caso de uma indústria produzindo a todo vapor? Claro, são os calibradores de bocas escalonadas. Eles também são chamados de calibradores de bocas progressivas e foram projetados para fazer verificações com maior rapidez. Repare que o eixo deve passar no D-max, que é o diâmetro máximo, mas não deve passar no D-min, que é o diâmetro mínimo. Ele é usado para dimensões de até 500 milímetros. Tudo bem. Para dimensões de até 500 milímetros, né? O profissional de mecânica usa esse modelo aqui. Mas e no caso da gente precisar fazer uma verificação de uma dimensão interna? O que usamos? Bom, neste caso usamos os calibradores chatos. Agora, este modelo aqui, também chamado de calibrador de contato parcial, é ótimo para verificações de dimensões internas na faixa de 80 a 260 milímetros, por causa do seu peso. Este lado deve passar no espaço interno. E este outro não deve passar. Já, este outro modelo é indicado para dimensões internas entre 100 e 260 milímetros. Agora, para o caso das dimensões acima de 260 milímetros, nós temos este calibrador tipo varetas. Ele tem duas hastes metálicas com as pontas em forma de calota esférica. Ô, Silva! É? Eu estava pensando uma coisa aqui. Eu sei que os calibradores são uma mão na roda na linha de produção. Na verdade, eles são muito mais que isso, né? Eles aumentam a produtividade, garantindo um alto nível de qualidade. Sei, Titão. O que é que você estava pensando? É o seguinte. Não seria muito caro para uma indústria pequena ou média, assim, munir a sua linha de produção com diversos tipos de calibradores? Bom, se é caro ou barato, eu não sei. Eu sei é que existe um tipo de calibrador ideal para essas empresas. São os calibradores de boca ajustáveis. Como eles têm a boca ajustável, consequentemente, vão reduzir os investimentos na compra de calibradores. Ah, eu acho que eu entendi. Eles vão substituir os calibradores para diversas dimensões. Exatamente. O calibrador ajustável para eixo tem dois parafusos de fixação, além destes pinos de aço temperado e retificado. Ele é confeccionado em ferro fundido em forma de ferradura. Mas como é que funciona o ajuste deles? É preciso ajustar os pinos cilíndricos à tolerância da peça que deve ser verificada. A peça deve passar pelo pino da frente, mas não deve passar pelo pino de trás. Mas, Silvio, com uma variação tão pequena da tolerância de uma peça, como é que eu vou conseguir regular com exatidão um calibrador ajustável? Tito, parece que você já esqueceu dos blocos padrão. Ah, que cabeça! Quer dizer que para regular um calibrador ajustável, eu vou ter que contar com o auxílio dos blocos padrão de diversas medidas e tolerâncias. Caio, por favor, você me alcança estes dois instrumentos aqui? Já, Sofia. O que você está fazendo, hein? Bom, agora eu vou verificar estas duas peças de um conjunto cônico usando o calibrador tampão e o anel cônico. A verificação simples do cone é feita tentando movimentar transversalmente o tampão cônico. Quando o cone é exato, o movimento é nulo. Depois, é preciso fazer a verificação por atrito, após ter estendido sobre a superfície do cone tampão cônico uma camada muito fina de um corante. Ele vai deixar traços nas partes em contato. Finalmente, a gente verifica o diâmetro pela posição de penetração do tampão cônico. Esse método é de grande sensibilidade na calibração de pequenas inclinações. Agora, me diz uma coisa. E se for preciso trabalhar com peças que serão montadas e desmontadas com frequência? Bom, neste caso existe este calibrador cônico Morse. Ele permite ajustes com aperto enérgico entre as peças que vão ser montadas ou desmontadas com frequência, como você disse. Tanto ele pode ser macho, como também pode ser fêmea, como este outro. É difícil pensar a mecânica sem um elemento tão importante como a rosca. E como tantos outros elementos importantes, o funcionamento da rosca depende de muita exatidão. Me diz uma coisa. Existe algum calibrador que cheque as dimensões da rosca? Claro que sim. Um dos processos de verificar roscas se baseia justamente no uso de um dos tipos de calibradores de rosca. Repare, eles são peças de aço temperadas e retificadas, que obedecem as dimensões e condições de execução para cada tipo de rosca. Este calibrador de rosca é um tipo muito usado de calibrador de anel. Ele é composto por dois anéis. Um que ao lado passa, e o outro que ao lado não passa. Bom, pelo que eu entendi, este calibrador serve para verificar a rosca externa. E como se verifica a rosca interna? Bem, com este outro aqui. Repare que a extremidade de rosca mais longa deste calibrador tampão verifica o limite mínimo. Ela deve penetrar suavemente sem ser forçada na rosca interna da peça que vai ser verificada. É o chamado lado passa. Já a extremidade de rosca mais curta chama-se não passa. Verifica o limite máximo. Ô Silva, eu estava pensando aqui comigo, naquela história da pequena e da média indústria. Bom, será que elas vão ter que comprar um monte desses calibradores anel para cobrir as diversas dimensões? Não, Tito, pode ficar tranquilo que já inventaram os calibradores reguláveis. E por sinal eu tenho aqui, olha aqui, os calibradores de boca de rolete em geral são de boca progressiva. Isso faz com que a operação seja muito mais rápida, porque as peças, olha, não se aparafusam, viu? Poxa, isso é muito bom, hein, Silvão? Exatamente. Repare que esses calibradores em forma de ferradura podem ter quatro roletes cilíndricos ou quatro segmentos. Esses roletes cilíndricos podem ter rosca ou sulcos, cujo perfil e passo são iguais à rosca que vai ser verificada. E são ajustados às dimensões máxima e mínima do diâmetro médio dos flancos. Sofia, é assim que eu ajusto os roletes cilíndricos desse calibrador aqui? É assim mesmo, Caio. Agora você já pode guardá-los no armário. Tá, eu já vou guardar. Mas antes, me explica quais os cuidados principais que eu devo tomar para a melhor conservação desses calibradores. Olha, esses instrumentos você precisa ter cuidado para eles não perderem exatidão. Ah, isso eu sei. Evitar choques, evitar quedas. Agora, o que é mais importante? A limpeza. A limpeza é muito importante. Sempre que você acabar de usar um calibrador, é importante você passar uma fina camada de óleo. Tá, e o que mais? Olha, você tem que lembrar de devolver eles aos estojos e guardar em local apropriado. Ah, tá. Olha, enquanto eu guardo os calibradores nesse estojo aqui, você dá uma boa revisada em tudo que a gente aprendeu hoje. E atenção, se liga aí que é hora da revisão. Na teleaula de hoje, você aprendeu que os calibradores garantem produtividade e qualidade, fazendo na linha de produção uma medição indireta. Depois, você conheceu o funcionamento de diversos tipos de calibradores. E ainda ficou sabendo de alguns cuidados importantes para a melhor conservação desses instrumentos de medição. É, se você quer garantir a produtividade, mas não quer colocar em risco a valiosa qualidade, pratique os exercícios que estão no seu livro de estudos. Até a próxima teleaula. Até mais. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Telecurso 2000 Telecurso 2000 Um programa de educação do Sistema Fiesp e da Fundação Roberto Marinho Telecurso 2000 Telecurso 2000 Telecurso 2000 Obrigado.